Um atropelamento sem identificação. Aconteceu exatamente na BR-369, na Avenida Brasília, em frente ali a Bratac, o Jardim Nossa Senhora da Paz, onde foi vítima o rapaz de nome, primeiro nome somente, que disseram no local, Marcos, viu? Aproximadamente 25 anos, foi socorrido pelo SEAT, engaminhado para o Instituto Médico Legal, né? Rapaz do céu, o atropelamento feio, então, na Avenida Brasília, na BR-369. Ali é aquela BR, né, Diogo? Tem aí o cruzamento para o Jardim do Sol. Muitas pessoas fazem aquele trajeto ali, é perigoso demais da conta. Perigosíssimo. 7h27.